Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir, aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala Sempre ouço a sua fala, me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado, direito Solução no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração O meu coração Que é você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração O meu coração Que é você aqui Você virou razão Virou caixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver E ter a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir Aos poucos fui Acreditando nas promessas que ouvi Nosso amor era perfeito Fonte pura Cristalina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite Era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha Do amor e do prazer Lua cheia Noite clara Na garagem Ou na sala Sempre ouço a sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado Ou direito Solução no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração O meu coração Quer você aqui Me diz Me diz Me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Quer você aqui Quer você aqui Tentei te esquecer Tentei te esquecer